Olá a todos, hoje vou-vos falar do MeoGo, uma aplicação para clientes da Meo que necessita para a autenticação do e-mail onde nos inscrevemos no canal da Meo e a password. A aplicação funciona dentro da rede onde estão as nossas mailboxes, que funcionam com a IPTV, portanto funcionam dentro da mesma rede de forma gratuita e com os canais que nós subscrevemos. No exterior, em outra rede, teríamos que pagar uma mensalidade a Meo de 5€ para termos acesso à aplicação. Vamos arrancar com a aplicação, ela inicia com este aspecto, com os destaques aqui e os canais de televisão que estão disponíveis, podemos rodá-los por aqui, ver os canais que temos disponíveis no nosso plano de subscrição de serviços da Meo. A aplicação tem aqui um menu onde podemos ver a TV, que seria clicar num desses retangulozinhos com o símbolo da televisão. o videoclube, controlar a TV, podemos controlar a TV através de um teclado, de gestos ou através de zapping. Aqui o que passou na TV, portanto isto era mais antigamente quando as gravações eram feitas manualmente, as gravações, no caso das gravações quando elas eram feitas manualmente é que teríamos acesso por aqui, agora são feitas automaticamente, não há necessidade desse tipo de menus. Aqui só vamos ver aqui o controlar a TV. Portanto, poderíamos selecionar os canais por aqui. Estão a mudar os canais na TV. Estão a mudar os canais na TV. Isto aqui é o modo de configuração, aqui dá o modo de esticado. Portanto, aqui temos várias opções de partilha. Do que está a dar na rede, no Facebook e no Twitter. Aliás, este menu aparece-nos noutras áreas da aplicação. Vamos aqui à parte mais usada, que é o ver TV. Vamos ver, por exemplo, aqui também temos um menu onde podemos... Portanto, vamos supor que eu queria mudar... Para a SIC. Depois tínhamos aqui as opções de partilhar pelo Twitter ou pelo Facebook. Se quiser mudar de canal, faça um clique e posso ir aqui a RTP1, por exemplo. Aqui as opções que temos são só a mailbox, as configurações que ficaram por defeito. As mailboxes são detectadas automaticamente. E pronto, este é um programa para clientes da MEO. Só dá para funcionar dentro da mesma rede, de forma gratuita, dentro da mesma rede, onde temos a nossa televisão que funciona com IPTV. E, portanto, é mais um dispositivo onde podemos... O Android é mais um dispositivo onde podemos ver a televisão, os nossos canais subscritos de forma gratuita. Se estivermos fora da rede, teremos que pagar uma mensalidade à MEO para utilizarmos o MEO Goal. Ao contrário do CODI, que funciona em qualquer rede e em qualquer estação, sem pagarmos nada. Olha, para já é tudo. Se gostaram do vídeo, façam um like e até à próxima para vídeos do género.